Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente fazer um combinho muito interessante que é o Deliverance com o DS O Deliverance que é um perkzinho que vem sendo utilizado e muito nas SWF de campeonato, mano Um perkzinho muito interessante e que comba muito bem com o DS, velho Eu vou mostrar pra vocês aqui que ele ajuda demais em algumas situações muito específicas Como até mesmo quando o Killer está camperando Vou falar um pouquinho pra vocês sobre os dois perks e como eles vão ser muito bem utilizados na partidinha a seguir Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos Vídeos novos, segundas, quartas e sextas, que hoje, né, esse vídeo a gente está saindo na sexta-feira Não se esquece do like e do comentário que ajuda demais também, pessoal Bora aqui pra explicação rápida Tô levando aqui então o Libertação Perkzinho do Adam Francis Você pega com ele nível 40, se eu não me engano Quando você faz um save seguro do gancho, né, quando você salva o seu amiguinho seguro do gancho Esse perkzinho ativa e quando você vai pro gancho e tenta sair dele, é 100% de certeza que você consegue Você simplesmente pula fora do gancho com 100% de certeza e ganha o efeito quebrado por 60 segundos O que significa isso? Você não pode se curar ou ser curado por alguém durante 60 segundos Pra combar com ele, obviamente tô levando aqui o ataque decisivo, o perkzinho que muita gente já conhece Quando eu saio do gancho, eu tenho 60 segundos desse perk ativo Caso o killer me derrube dentro desse tempo e me pegue do chão, vem uma skill check Acerto nessa skill check, eu saio dos ombros dele e estuno ele por 5 segundos Ele fica lá atordoado por 5 segundos Esse perk é desativado se você tentar fazer totem, se você tentar fazer girador Tentar se curar, salvar alguém, curar alguém dentro desse tempo, certo? Porque você não está sendo focado, então esse perk desativa E pra garantir que a gente vai fazer sim um safe save, ou seja, um salvamento seguro Eu tô levando aqui o tempo precioso e quando a gente tira o nosso amiguinho do gancho Ele tem 12 segundos pra tancar um hit Caso o killer bata nele, mesmo que ele esteja machucado após sair do gancho Ele tem esses 12 segundos e tancar esse hit dentro desse tempo Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário que ajuda demais Compartilha com algum amigo, algum grupo aí e tudo mais, né? Grande abraço do T16, tudo de melhor sempre, pessoal Valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Nossa, mano É, Huntress, e ela é horrível pra esse mapa aqui também, velho Tem muita parede pra ela Ah, vai me ver, com certeza Olha esse Bill aí, escondido, velho É eu Ela já tá longe já, pode vir Eu tô dando uma de crowdete aqui Cadê o gerador daqui da casa do Myers? Tá aqui, ó Tá passando o gerador também, Rick? Tô aqui na casa que eles tão rodando Terminei o meu aqui Ai, cara Que azarado, velho Ah, cara, ela tá com a roupa aqui de quando ela... Pode deixar que eu salvo, pode deixar que eu salvo, pode deixar que eu salvo Pode deixar que eu salvo Não sei o dia que ela vai te mostrar Não sei o dia que ela vai te mostrar Vem, vem, vem Tá quebrando o palete aqui Calma, calma, calma Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Foi atrás de você, Rick Foi... Ai, caralho Eu tava safe e já ativo o meu Deliverance Consegui curar, consegui curar? Consegui, consegui Sai pra lá, arrombada Nice Deliverance tá ativo, cara Ai, agora não tem jeito Nossa, que filha da puta Se eu for pro gancho, sai sozinho Ah, mano, eu não acredito Fui tentar comer a minha filha no carro e ela acabou com medo Eu tô ouvindo um gerador aqui, velho Aqui pra trás tem um G, hein, carninha Peraí, eu tô aqui no... no Rick Tô do outro lado do mundo Ih, ela tá de... Ih, ela vai endoidar agora, hein Que vai popar mais um gerador, hein Cara, ela me viu muito camuflada, velho Pronto, facecam, facecam Boa, eu tô vendo os totens que eu tô vendo e eu tô fazendo É, eu tô fazendo um aqui também Se tiver no edge Ela tá guardando o caixão, é isso mesmo? Cara, eu não tô vendo ela aqui não, mas parece que tá perto Solvou os quatro gemens Ela tá guardando... meio que guardando o caixão, velho Tá, eu posso salvar, hein Não fui pro gancho, tem o BT Eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar Ela tá ali, tá vindo Ela tá voltando, ela tá voltando, tô vendo ela Voltando de segredo Segue aí, vai tentar por aí, eu vou pra aí Eu vou tentar enganar ela Não é ela, não é tão burrinha não Não, 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 ela não é tão burra Eu fui tentando... Ela tá comigo, ela tá comigo Ela tá com ela Tô lupando 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 com ela Caraca, tu já gastou uns 50 machado, velho Machado infinito, pô Acho que acabou os machados dela agora Ela vai querer recarregar Nossa, não acabou o machado dela ainda Aqui não tem não, nessa casa não tem não Ela saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim Não, não saiu não Ela só engana Ela fez a mesma coisa comigo As duas vezes que eu fiz Trocou uma entrada aqui? É, eu fui Nossa, mesmo Tô pesado ainda Tá comigo, tá comigo Tudo bem Toma Faz o jeito aí, então Quantos por cento? Ah, tá uns 40 por cento Tô levando ela pra casa do Myers Janela God, Janela God Quase velho Nossa, eu vou ser muito feio escapado Ah, se tu cair tu vai Acho que ela vai quitar desse jeito Ela tá sendo infinitada na casa roubada do Myers Achei outro gerador aqui Tá bom os por cento aí Dá pra dois Tá, aqui já finalizei já Vai Ah, finalizou, vai pra saída logo Nossa, que hit mentiroso Nossa, que hit mentiroso Meu Deus do céu Nossa, que hit mentiroso Que hit mentiroso Tu tem... Tem Deliverance Tem Deliverance, tem DS Se ela me enganchar próximo do portão Eu grito e vocês abrem E eu já vou pro portão Ih, ela vai botar no base, cara Não precisa gritar aí Tem que gritar perto não Tá, eu vou... Eu vou sair sozinho do gancho, tá? É, vai precisar salvar Deixa só ela subir a escada, pelo menos Vou ver se a minha jogada merece Não, mas dá pra fazer, dá pra fazer Caralho, velho Alguém tanca, alguém tanca, alguém tanca Alguém tanca, aqui, 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 aqui Caralho, velho Que jogada gordo, cara Eu gravei essa porra Mano, ô Carlos Tu tem que ver a minha... O vídeo, velho Eu gravei esse vídeo aqui Velho, eu saí do base sozinho Dei o Dead Hard no machado dela Fui pular a janela, me deu o catch Tomou o DS Consegui correr o portão Caralho, mano Foi a jogada agora É exatamente o que eu queria fazer Eu consegui gravar Boa E aí E aí E aí Tchau.